Continua, eles são considerados hoje a dupla do momento, a dupla que mais faz shows, é uma grande verdade e que vem de disco também é uma grande verdade. São o sucesso do momento, João Paulo e Daniel! Pegue-me, aqueça-me seu corpo amor, quero te amar como a primeira vez, no tempo em que eu era seu, só você e eu. E nos olhos o espelho da paixão, não vai, como vou viver assim, distante de você, o que vai ser de mim? Não posso te perder, jamais vou te esquecer, diz que é sonho, me acorde, por favor. Eu só quero seu amor, no meu coração, meu amor é mais que uma paixão. O que eu fiz pra você, não me deixe assim, eu não posso aceitar o fim. Olha, você precisa acreditar, na força do amor, e o seu coração, necessitarei, o porquê de nós. Eu só quero seu amor, no meu coração, meu amor é mais que uma paixão. Não, o que eu fiz pra você, não me deixe assim, eu não posso aceitar o fim. Não vá, você tem que me escutar, o Deus me deu uma chance a mais pra amar você. Amor, eu não quero ver. Você bate, não me deixe assim, eu não posso aceitar o fim. Você bate e aquela porta se fechar. Eu só quero seu amor, no meu coração, meu amor é mais que uma paixão. O que eu fiz pra você, não me deixe assim, eu não posso aceitar o fim. Quando eu fiz pra você, não me deixe assim, eu não posso aceitar o fim. Ela diz que é cedo pra se amar E pede mais um tempo Diz que por enquanto só quer namorar Não pensa em casamento Eu já não aguento mais ficar Nesse agarra-agarra no botão Quando vê que o bicho vai pegar Ela tira o corpo e diz que não Ela só quer me ver no suco Tô ficando louco, tô ficando louco Ela só quer me ver no suco Tô ficando louco, tô ficando louco Fico despertado, saio por aí E entro na cachaça Bebo a noite inteira e fico sem dormir Mas a paixão não passa Eu já não aguento mais ficar Nesse agarra-agarra no botão Quando vê que o bicho vai pegar Ela tira o corpo e diz que não Ela só quer me ver no suco Tô ficando louco, tô ficando louco Ela só quer me ver no suco Ela só quer me ver no suco Tô ficando louco, tô ficando louco E as mãos também Ela diz que é cedo pra se amarrar E perde mais um tempo Diz que por enquanto só quer namorar Não pensa em casamento Eu já não aguento mais ficar Nesse agarra-agarra no botão Quando vê que o bicho vai pegar Ela tira o corpo e diz que não Ela só quer me ver no suco Tô ficando louco, tô ficando louco Tô ficando louco, tô ficando louco Ela só quer me ver no suco Tô ficando louco, tô ficando louco Fico despeitado e saio por aí E entro na cachaça Bebo a noite inteira e fico sem dormir Mas a paixão não passa Eu já não aguento mais ficar Nesse agarra-agarra no botão Quando vê que o bicho vai pegar Ela tira o corpo e diz que não Ela só quer me ver no suco Tô ficando louco, tô ficando louco Ela só quer me ver no suco Tô ficando louco, tô ficando louco E vocês? Obrigado, João Paulo e Daniel A dupla do momento Tá bom, filho? A paz legal Ei, meu companheiro de futebol Como é que tá? Tudo bem? Meu artilheiro Nossa Deus Saru, tá legalzinho? Eu tô bom Ele pegou uma gripe esses dias, né? Mas tá tudo bem já? Recuperei já Já tá pronto pra... Pode marcar o próximo Tomou umas partes de injeção Qual é as novidades da dupla João Paulo e Daniel? Vamos falar pro povão aí Olha, a novidade é essa nova música, né? A nova música de trabalho Te Amo Cada Vez Mais Do David Foster E uma gravação da Serena e John É um mérito total Do nosso produtor Manoelzinho da Pier Music Ei, Manoelzinho Que escolheu essa música pra gente gravar Um beijo no seu coração, Manoel Obrigado mesmo E fazendo shows pelo Brasil Tem um amigo que começa a dar relação dos shows pra mim Não sei se pode falar Pode, pode, pode Pode mesmo? Olha, dia 12, amanhã Dia dos namorados Um beijo grande pra todos os casais namorados Olha! Nós estaremos em Marília, interior de São Paulo No dia 13 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Dia 14 em Rio Claro, também estado de São Paulo Dia 18, Ribeirão Preto Dia 20, Novo Hamburgo Lá no Rio Grande do Sul, né? Pessoal do Rio Grande do Sul 21, Formiga, Minas Gerais Dia 24, Votorantinca Pertinho daqui, perto de Sorocaba, né? Dia 27, Tapecerica da Serra Vocês são os nossos convidados Mujica perdeu esse show aqui Dia 28, São José do Rio Preto Estive lá, estive lá Cidade boa demais E dia 29, Morungaba Esses são alguns dos shows Pega do Renato Pemucho Pessoal da... É verdade Pessoal da Dicorp mandou um abraço pra você Que que é? Quando você quiser lá Não vi que você falou Dicorp Dicorp? É, a Mariangela é uma simpatia de pessoa Convidou você pra você conhecer Opa, vamos fazer lá Amanhã você não tá aí, né? Pena Você não tá aí amanhã também Vocês vão fazer show em Marília 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 Vocês vão jogar amanhã Eu queria mandar um abraço Um abração Pra dupla Rick Renner Tá lá em Londrina Assistindo o programa O Rick Renner tá em Londrina Tá lá em Londrina Assistindo o programa É, Rick Renner Não vai jogar amanhã também Tá lá em Londrina E quem mandou um grande abraço também Foi o nosso grande amigo Luiz Américo de Goiânia Diz que tá tocando seu disco demais Obrigado, Luiz Américo lá de Goiânia Muito obrigado, Luiz Américo Muito obrigado, Luiz Américo Bom, gente Obrigado ao fã clube Vocês vão receber o carinho aqui De um público Que é um público sincero Que é o nosso auditório do especial Vote sempre, é? Com certeza Vou te ligar quando tiver É só você convidar Tá bom? Um abração Felicidade Um abraço no Hamilton Um abração no Hamilton Bom